Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada na quarta-feira, 2 de maio, tem na pauta a mensagem ao Projeto de Lei nº 014, de 2018, que altera a Lei Municipal nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, para a criação do cargo de bibliotecário. Veto ao Projeto de Lei nº 001, de 2018, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que proíbe o uso e comercialização de fogos de artifício ou qualquer objeto semelhante. Pedido de Providência 010, de 2018, de autoria do vereador Eduardo Sinchen, solicita à Prefeitura Municipal que seja avaliado por um profissional a melhor forma de esgotamento da água acumulada na Rua Professor Lisieira, próxima à antiga antena da Rádio Tapense, e na Dílice Peixoto, na Travessa 16 de dezembro. Além do ensaibramento das ruas, e ligação de um valo à rede principal de escoamento na Rua Otávio Job, a abertura de um valo ligando o referido trecho à sanga que passa no antigo engenho abandonado dos irmãos Xiranga, interligado por bocas de lobo. Pedido de Providência 012, de 2018, também do vereador Eduardo Sinchen, que solicita que sejam enviadas às cópias o processo licitatório da contratação das arquibancadas do último rodeio crioulo de Tapes. Indicação número 004, de 2018, da bancada do Partido Progressista, para que seja incluído no calendário de eventos do município, amateado em comemoração ao dia do motociclista. A gestão ordinária desta quarta-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho